Fala aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Eu quero vir me perguntar, falar um negócio pra vocês bem triste Eu tô bem desanimado com o canal, eu parei de fazer conteúdo, eu não pegava mais view, não pegava mais nada Também eu tô sem vontade de jogar Fortnite, só tô jogando pro GTA Aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês querem que eu continue com as lives Porque se não, eu vou parar de jogar Fortnite, porque eu já tô parando já, nem quase jogo Eu entrei aqui pra gravar esse vídeo pra vocês E eu quero saber, porque eu quase já fiz que eu vou parar de jogar Fortnite e vou ficar no GTA Aí eu queria saber se vocês vão criar live de GTA ou se for o canal mesmo Mas é isso rapaziada, se tiver bastante comentário, faça a última live do canal hoje ainda Valeu rapaziada, por tudo que a gente já passou nesse canal junto E é isso rapaziada, tamo junto, falou Tá bom? Tchau